Olá a todos, meu nome é Elisabeth, eu sou da Escola de Aperfeição do SUS. Quero convidar vocês a participarem desses três dias de seminário de atualização em bronquiolite e sazonalidade, onde nós teremos vários palestrantes e ao final teremos um fórum de discussão. Então, será no último momento, no dia 17 de março, que a gente vai ter um fórum de discussão, onde você vai poder discutir com os palestrantes sobre as suas dúvidas, sobre os casos clínicos ou sobre qualquer outra coisa que você deseje sobre o assunto. Hoje, nós teremos dois palestrantes, um será o doutor Abdias Ayres de Queiroz Jr., pediatra intensivista, também tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Executivo em Saúde, mestrando da Escola Superior de Ciências da Saúde, instrutor dos cursos de PAWS, ACLS e ATLS, Suporte Avançado de Vida no Trauma, pela American Heart Association. Ele também é preceptor de ensino da Residência Médica em Terapia Intensivista Pediátrica, médico da UTI pediátrica do Hospital de Base do Distrito Federal. O segundo palestrante será o doutor Estevam Rolim, que é médico de família e comunidade. Nós desejamos a todos um bom seminário e aguardamos vocês também no dia 17, para que a gente possa ter a discussão pelo fórum. Então, não esqueçam, as datas do seminário são dia 3, 10 e 17 de março. A nossa parte, a gente vai falar sobre sinais de alerta e tratamento preconizado na bronquiolite, o que devemos saber para prestar uma assistência adequada. Meu nome é Abdias, eu sou médico intensivista, chefe da UTI do Hospital de Base, e sou a referência técnica distrital de emergência pediátrica da Secretaria de Saúde do DF. Bem, gente, primeiramente declaro que eu tenho completa independência e total ausência de conflito de interesse em relação ao que a gente vai expor aqui nessa conversa com vocês. A bronquiolite viral aguda é uma doença de elevada morbidade em todo o mundo. Aqui no Distrito Federal, tanto no Sudeste quanto no Nordeste e no Centro-Oeste, predomina a circulação, a sazonalidade falada de março a julho. É quando a gente tem uma maior incidência dos casos, quando a gente vê as emergências lotadas, as terapias intensivas lotadas. Uma coisa muito interessante que aconteceu no ano passado, é que com o confinamento do Covid, a gente teve uma redução muito drástica do número de internações nos pronto-socorros pediátricos. Agora, com essa retomada das atividades, com a criança indo mais na rua, com a criança voltando para a escola e tudo, a gente provavelmente vai ter uma maior incidência dos casos de bronquiolites aqui no Centro-Oeste. É uma doença mais comum em crianças abaixo de dois anos de idade, e a incidência maior naquelas mais jovenzinhas, os lactentes abaixo de seis meses de idade. É uma doença inflamatória, de pequenas vias aéreas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem características anatômicas e fisiológicas do aparelho respiratório específicas da infância, que fazem com que a criança, quanto menorzinha ela seja, até criancinha prematura, maior a possibilidade dessa criança evoluir com desconforto respiratório e com insuficiência respiratória. A gente vai falar disso daqui a pouco. Como se sabe, o principal agente da doença é o vírus sensicial respiratório. Lembrar que existem outros agentes também que causam a bronquiolite, e a gente vai enfatizar mais o vírus sensicial respiratório. Ela é uma doença pulmonar crônica, doença pulmonar crônica da prematuridade e cardiopatas é um grupo de maior risco para a doença grave. Ou seja, essa doença atinge, de uma maneira geral, lactentes e jovens, mas as crianças que têm comorbidades, elas com certeza podem evoluir com mais gravidade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Como eu falei, a criança tem algumas particularidades que fazem com que ela tenha uma propensão a evoluir com insuficiência ou desconforto respiratório. Então, vamos falar algumas delas. Então, primeiramente, a criança tem uma cabeça grande e proporcionalmente. Isso é muito verdadeiro nas crianças menosinhas do que 6, 8 anos de idade. Ou seja, a região occipital dessa criança é muito maior. Então, isso é muito interessante quando a gente vai colocar a criança com desconforto respiratório no leito. Então, tem que lembrar. Como a criancinha pequenininha, abaixo de 6 anos de idade, provavelmente ela tem um occipito maior, então, para você fazer uma abertura de vias aéreas, você provavelmente vai ter que usar um coxim abaixo do ombro dessa criança. A gente geralmente coloca não só do ombro, de todo o dorso da criança. Mas, dependendo da situação, você coloca pelo menos atrás do ombro dessa criança para você manter essa via aérea pévia. Uma característica muito importante é que essa criança, até 6 meses de idade, ela é um respirador nasal. Ou seja, ela respira mais pelo nariz. E isso é muito importante, especialmente quando você tem uma doença como a bronquiolite. Uma doença que tem uma hipersecreção, tem muita coriza, tem muita obstrução. Então, se a gente partir do princípio que a resistência da passagem de ar depende do diâmetro que esse ar vai passar, você tem um bebezinho que tem uma via aérea de menor número e menor tamanho com secreção. Então, você aumenta muito a resistência das vias aéreas. Isso faz com que a criança fique mais cansadinha. Isso faz com que essa resistência já aumentada por conta da idade aumente em uma situação dessa de doenças que têm hipersecreção. Tipo bronquiolite, ou um resfriado, ou uma gripe mesmo. Outra coisa importante é que a criança tem uma língua grande e flácida. Proporcionalmente, essa criança que tem uma língua proporcionalmente maior, ela faz com que a queda da língua possa fazer com que você já propicie também a uma obstrução de vias aéreas. Então, é interessante que uma criança que tenha, dependendo da idade, quanto menorzinho isso é mais verdadeiro, então, o posicionamento da criança e talvez o uso de alguns dispositivos para manter essa língua sem estar atrapalhando, sem estar caindo mais para trás, seja interessante. Eu falo isso naquela situação que, às vezes, você vai ter que usar algum dispositivo, tipo uma cânula orofaringe ou uma cânula nasofaringe para manter a via aérea pérvia para a criança poder receber oxigênio, por exemplo. Outra coisa interessante é que a criança tem, no primeiro anel cartilaginoso, após a tireoide, após a tireoide, é o anel, a cartilagem cricoide, e a gente fala que a criança, ela tem uma via aérea afunilada, ou seja, ela teria, em princípio, um cuff natural logo depois dessa cartilagem tireoide, que é um estreitamento. E muita gente pergunta que se isso faz, indicaria que a criança, numa situação dessa, não precisaria, não precisaria de usar cânulas com cuff. Eu costumo dizer muito, nos encontros de pediatria, que isso depende muito da patologia que a gente está tratando. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença que é desrecrutante pulmonar, ou seja, que vai fechando o pulmão, e que provavelmente eu vou precisar manter esse pulmão aberto para que ele não vá fechando, né, os alvéolos, e eu vou precisar manter pressões elevadas numa ventilação mecânica, então, provavelmente, eu vou precisar de usar, mesmo que a criança tenha de abaixo de 6, 8 anos de idade, eu vou precisar usar uma cânula com cuff. Então, na realidade, a cartilagem cricoide, ela de fato funciona como cuff natural, mas nessas patologias desrecrutantes, essas patologias que fecham via aérea, ela provavelmente vai ser interessante você entubar essa criança com cânulas com cuff. Outra coisa importante é que a laringe da criança é mais superior e anterior. Isso é bem interessante na hora que você vai entubar um paciente desse. Então, como a via aérea é mais cefalizada e anteriorizada, a criança pode engasgar mais, ela pode colocar secreção ou algum alimento para dentro da via aérea. E é muito interessante também na hora que você vai entubar. Essa característica de laringe mais superior e anterior faz com que a epiglote, quando você vai entubar, esteja caída na sua frente. Então, quando você vai entubar um bebezinho lá que tem que jogar o recém-nascido, você vai ver que a epiglote está caída na sua frente. E você vai com a lâmina reta do laringoscópio e você pesca essa epiglote para você visualizar a glote e fazer a intubação. A região occipital proporcionalmente maior eu já falei. A epiglote é mais cefálica, alongada e flexível. Aquilo que eu falei, quando você vai visualizar a via aérea, está caída na sua frente e as membranas mucosas ligadas frouxamente. Uma coisa importante para a criança é que ela tem uma complacência de vias aéreas bem menor do que no adulto. Ou seja, o pulmão da criança, quanto menor é essa criança, ele é mais colabável. Outra coisa importante é que também ela tem uma... Apesar de ele ter um pulmão mais duro, a caixa torácica dessa criança ela é mais maleável. Isso faz com que a criança na expiração, quanto menor essa criança, ela tenha tendência a colapsar o pulmão. Bem, isso é algumas particularidades da criança que, tanto do ponto de vista fisiológico ou anatômico, fazem com que a criança tenha mais propensão a evoluir com desconforto ou insuficiência respiratória. Muito bem, então o que a gente vê, como é que é a patogênese da bronquiolite? Então, quais são os tipos de lesões e manifestações clínicas que a gente vê? Então, o vírus é inoculado através da mucosa nasal, tem um período de incubação que é assintomático de quatro a cinco dias, e depois a criança vai evoluir com sintomas de infecção de vias aéreas superiores. Tem que lembrar, gente, que a gente está num momento, numa fase complicada de COVID e toda criança com desconforto e com sintoma respiratório, você tem que obrigatoriamente afastar se é COVID ou não. A grande maioria dos pacientes nossos no hospital de base, na UTI, no início, quando a gente chegou a uma época ser referência, a gente via que muitas crianças internavam com suspeito de COVID e a grande maioria não era COVID, era outro agente, não era o Sars-CoV-2. Mas é importante a gente saber que existe essa possibilidade e que toda vez que você vai pegar uma criança com desconforto respiratório, com sítio do desconforto respiratório, você tem que fazer o diagnóstico diferencial e você tem que ter os cuidados para o uso de EPIs adequados. Então, o que acontece depois? Você tem uma disseminação para a via aérea inferior, você inspira secreções infectadas e o vírus essencial respiratório ele vai causar uma pneumonite ou a bronquiolite ou então as duas coisas. Secreções e detritos luminais vão levar à obstrução de vias aéreas, vai levar à telectasia e desequilíbrio e ventilação perfusão. E você também tem a bronquoconstricção. Então, uma coisa muito importante é a bronquoconstricção porque confunde muito o diagnóstico, especialmente em crianças naquela fase acima de um aninho de idade, que você vê, sabe que muitas crianças que evoluem com bronquiolite elas podem ser depois crianças de fato com diagnóstico de asma. Então, essa bronquoconstricção ela leva a alguma dificuldade, alguma confusão do ponto de vista de tratamento. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, como é que é o diagnóstico da bronquiolite? É basicamente clínico. Então, a gente vai falar no finalzinho da nossa apresentação do que está sendo visto do ponto de vista das diretrizes. Então, vocês sabem que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela lança algumas diretrizes, algumas orientações de tratamento para algumas patologias. Saiu o da bronquiolite, a gente vai falar sobre ela, muita coisa que a gente vai falar aqui é dessa diretriz. Mas o mais importante é que a gente vê o quê? Geralmente, a criança tem uma febre que acontece mais na fase prodrômica. Ela se reduz quando começa a ter um aumento da intensificação do quadro pulmonar. Essa febre, ela diminui. Ela é incomum ser muito alta. Geralmente, ela é 38, 38,5. Não é febrão. Se for febrão, a gente tem que pensar que a criança pode ter outra comorbidade que não bronquiolite. A coriza nasal é muito comum. Aparece no final da fase prodrômica. Depois vem a tosse, taquipinéia, a sibilância. Então, a sibilância, como eu falei, ela é importante. A gente vai ver, de fato, tanto na bronquiolite quanto na asma e a gente vai ver qual é o direcionamento para o tratamento numa situação dessa. Então, a gente vai falar um pouquinho das situações que fazem com que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado, sinais de alerta, como foi pedido na aula, a gente vai falar um pouquinho dos sinais de alerta daqui a pouco. Uma coisa importante é a inapetência. A inapetência na criança com bronquiolite, claro que ela não é diagnóstica, mas quando a criança não está mais aceitando e essa aceitação da alimentação, eles falam assim, ela não está aceitando nem 50% da dieta normal que essa criança, que esse bebê, aceitava, você tem que pensar em talvez hospitalizar essa criança, porque provavelmente ela vai precisar de nutrição enteral e aí, se é um caso mais grave, nutrição parenteral. Em relação ao desconforto expiratório, o que a gente observa? Você vê crianças com tiragem intercostal, subcostal e supraclavicular e tem uma hipreensuflação que é bem característico da patologia. Crepitações são comuns e disseminadas. A gente tem que prestar atenção se são crepitações mais localizadas em um ou outro emitórax para ver se essa criança não está comitantemente com uma pneumonia e não a bronquiolite que está cometendo os dois pulmões. E uma coisa muito importante se a criança apresentar apneia, que é muito comum que tem de jovens, prematuros e baixo peso, claro, isso aí é um sinal de gravidade, sinal de internação e muitas vezes sinal de internar em terapia intensiva. Uma coisa muito importante é que, geralmente, não existe a indicação de você fazer o diagnóstico específico. Aqui no Instituto Federal, a gente faz muito a coleta do painel viral. Então, chega uma criança com o centro do desconforto expiratório, a gente pensa, lembra que naquela época que a gente teve o H1N1, que a gente, isso se tornou uma prática nossa, a gente sempre colher o painel viral, que a gente manda para o LACEM para ver e ter o resultado, para ver se no caso do H1N1 a gente vai usar ou não medicações mais específicas. Mas assim, do ponto de vista da bronquiolite, o consenso é que geralmente não tem necessidade de você fazer o diagnóstico específico, porque esse diagnóstico específico não está muito disponível, mas é interessante você fazer em que situações? Naquelas crianças imunocomprometidas, com forma de apresentação grave da doença, naquela situação que você quer guiar a terapia antiviral específica, que a gente sabe que não tem nada muito específico, mas a gente vai falar um pouquinho no tratamento, reduzir o uso inapropriado de antimicrobianos, é importante, a gente não está usando antibióticos desnecessariamente, vai não levar à resistência bacteriana, proporcionar vigilância, é muito importante a gente orientar como é que essas crianças vão ficar dispostas numa unidade de pediatria, numa unidade, a gente sabe que as nossas unidades são pequenas, que tem os leitos muito próximos uns dos outros, então, a gente, isso também dá uma possibilidade de você estabelecer medidas de isolamento hospitalar em alguns casos. E, lógico, diminuir custos hospitalares, os dias de internação, e, principalmente, melhorar o conhecimento sobre a epidemiologia das infecções respiratórias. Então, o que é que a gente faz, o que é que tem de exames para a gente identificar o vírus? Então, o isolamento do vírus em cultura de tecido é uma situação que você, é difícil de fazer, é um método caro, então, geralmente, não é no dia a dia que a gente faz isso. Você pode fazer a detecção de antígios virais, que a sensibilidade varia de 80% a 90%, e você pode, o que está muito em moda, e que geralmente é muito interessante fazer, é a detecção de sequências de ácidos nucleicos específicos por ensaio de amplificação, que é o PCR-TR, esse é de escolha para diagnóstico específico das infecções respiratórias e diferentes cenários clínicos, é o que a gente mais está usando ultimamente. As sorologias são mais utilizadas, os testes sorológicos são utilizados muito menos frequentemente, e geralmente é mais para quem vai fazer estudo epidemiológico, mas eu acho que o que mais a gente está usando de fato é o PCR-TR, mas nesses casos específicos, como eu já coloquei. Então, tem que lembrar que a técnica de aspirado de nasofaringe com frasco coletor de secreção é o mais indicado. Se você não pode fazer esse aspirado com frasco coletor, coletando em frasco coletor, você pode usar o suave de nasofaringe, que é o que a gente faz uso do suave de rayon, a gente não usa o suave de algodão, pois ele interfere na metodologia molecular utilizada, e tem que manter essa amostra em temperatura adequada de refrigeração de 4 a 8 graus. Essas aqui, como em toda, em grande maioria dos hospitais, a gente caminha ao laboratório central de saúde, os LACENS, no mesmo dia da coleta em situações de vigilância epidemiológica das infecções para vírus respiratórios. Nessa época, a gente tem usado bastante essa metodologia. Muito bem, em relação à gravidade, a gente sabe que a criança com desconforto respiratório existe em vários scores baseados em manifestações clínicas. Claro que não existe nada específico para bronquiolite, mas existe um instrumento de avaliação do desconforto respiratório e tem o RDAI que a gente já colocou aqui no slide e também tem outro mais simples que eu vou apresentar em seguida que a gente pode fazer uma baseada na clínica e a gente pode dizer se a criança é mais ou menos grave dependendo do comprometimento respiratório que essa criança apresenta. Então aqui a gente tem esse instrumento de avaliação do desconforto respiratório, o RDAI, que ele leva em consideração que tem as variáveis que vão ser numeradas de 1 até 4 e você vai colocando. Então, expiração, se tem sibilância na expiração ou não, se tem sibilância na inspiração e na localização. E dependendo do local, então, expiração, no final da expiração, seria a pontuação 1, na metade, meio, então você vai pontuando isso e você vai fazendo uma somatória, tem que lembrar que o maior score da doença mais grave seria 17. Mas ele leva em consideração tanto não só a sibilância como as retorretrações. Então, supraclavicular, intercostal, subcostal, é interessante a gente ter uma ideia disso. Olha só esse outro instrumento. Então, avaliação da gravidade da bronquiolite especificamente. Isso aqui saiu no tratado de pediatria e também saiu no... Também tem no... Desculpa. Também está presente também nas últimas revisões sobre a bronquiolite. Então, olha só, avaliação da gravidade da bronquiolite. Alimentação, está normal, menos que o normal ou não aceita? Aí ele coloca leve, moderada ou grave. Frequência respiratória, abaixo de dois meses, acima de 60, acima de dois meses, acima de 50. E aqui, moderada, acima de 60 e 70 é grave para todo mundo. Presença de tiragem, leve, moderada ou grave. Batimento de asa de nariz e gemência, ausente, ausente, presente. Saturação, acima de 92, 88 a 92, abaixo de 88. E o comportamento geral, está normal, está irritável, está letal. Então, isso é interessante porque isso aqui é uma coisa um pouco mais específica, é uma coisa mais simples para a gente poder utilizar. como é que a gente pede radiografia editória? Uma coisa que a gente fala é que lembrar que a gente não deve fazer aleatoriamente radiografia editória. Então, já está provado que quanto mais radiografias as crianças que têm asma, bronquiolite, fazem, elas têm mais propensão de evoluir com câncer, sim. Então, a gente tem que ter muito critério para solicitar radiografia editória para essas crianças. Então, solicitar se houver piora súbita ou com doenças cardíacas ou pulmonares prévias. O que a gente vai ver, né, basicamente na radiografia editória? Hiperensuflação, hipertransparência, retificação do diafragma e vai ver os broncogramas aéreos com infiltrado interesticial. Então, gente, tem que lembrar que uma situação de bronquiolite, provavelmente se a criança estiver grave, você vai solicitar a radiografia editória. mais você ter critério para utilizar para você não estar fazendo em casos leves toda criança que tem um discorso respiratório você pedir uma radiografia que você vai ter basicamente hiperensuflação. Vamos falar um pouquinho agora, né, que é o que é mais importante que é o tratamento. Então, como a gente falou, a maioria dos casos de bronquiolite é um caso benigno que você não vai precisar fazer intervenção. O tratamento é sintomático, geralmente a gente só vai precisar internar essas crianças de bronquiolite em 1 a 2% em crianças abaixo de um ano. Lógico, depende do desconforto respiratório dos fatores de risco. Essas crianças internadas, elas têm a possibilidade de ir para a UTI em torno de 10 a 15%. E os tópicos do tratamento vai ser basicamente, né, naquela, então, em casa, basicamente o cuidado é de suporte, mas do ponto de vista quando a criança interna, quando a criança está no pronto-socorro, o que a gente mais vai falar é de como oferecer oxigênio, como é que a gente vai manter a hidratação dessa criança, a recomendação de você não fazer manuseios, né, o manuseio mínimo é interessante, quanto menorzinha a criança, e você ficar alerta para as complicações associadas. Então, como seria o tratamento domiciliar? Então, primeiro, que é uma coisa que a gente está falando demais nessa época de Covid, né, higiene das mãos com água e sabão, ou se não for possível usar o álcool a 70%, evitar o tabagismo passivo, manter a alimentação normal para a idade da criança, fazer higiene da cavidade nasal com solução salina, é interessante, né, lembrar e não exagerar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as evidências científicas sobre essas, essas recomendações, uso de antitérmicos se for necessário, e lógico, se a criança não está evoluindo bem, se a criança está piorando, apresentando desconforto respiratório, que está piorando progressivamente, é interessante você fazer uma avaliação médica. Lembrar muito, muito que a criança que começa a ter, não está mais aceitando alimentação, está cansadinho, está muito prostrado, essa criança tem que ser visto com uma certa urgência pelo serviço médico. Quando hospitalizar? Lógico, se a criança teve uma apneia, provavelmente a criança vai precisar de internar e provavelmente vai precisar de assistência ventilatória em nível de UTI. Ou quando a criança tem uma piora do estado geral, ela está hipoativa, ela está prostrada, ela acorda apenas com estímulo prolongado, isso é um sinal de alerta que você tem, ou seja, a perfusão do ponto de vista do sistema de negócio central, oxigenação, ela está comprometida. Desconforto expiratório, então, gemência, retração torácica, frequência expiratória acima de 60, a gente viu gravidade acima de 70 para todas as crianças, se a criança está apresentando cianose e a saturação medida está abaixo de 92, você persiste com isso, mesmo com a oferta do oxigênio, isso é importante. A idade abaixo de 3 meses, então, nessas criancinhas, às vezes, o quadro clínico engana, então, é interessante que essas crianças sejam acompanhadas em nível hospitalar. Em relação a crianças prematuras, crianças que foram prematuras, evoluindo com desconforto expiratório, essas crianças têm maior propensão a evoluir com quadros mais graves. Aquela criança que tem uma condição social ruim, às vezes, ela, clinicamente, ela não está tão ruim, mas ela não tem condição de ter acesso ao tratamento, ao médico, de uma maneira mais rápida, então, essa criança, provavelmente, mesmo com um quadro que não teve indicação de internar, é interessante que você interne, porque, provavelmente, se ela piorar em casa, ela não vai ter como voltar para a unidade de emergência. Dificuldade de acesso, como eu falei, incapacidade, falta de confiança para identificar sinal de alerta, ou seja, eu não tenho a certeza que essa criança está bem ou não, eu estou na dúvida que essa criança não está bem, é melhor que essa criança seja hospitalizada e você observar melhor. As medidas gerais do tratamento, então, assim, manuseio mínimo, a presença da mãe, isso é muito interessante, né? Isso, quanto menos você estressar a criança, quanto menos a criança chorar, ficar agitada, é interessante para o tratamento. Tratar a febre, lembrar que todo quadro febril aumenta o consumo de oxigênio numa criança que já está com hipoxemia, então, é interessante você tratar a febre, manter a cabeceira elevada, se for necessário, já o coxinho, lembra aquele coxinho como eu falei, higienização e aspiração de narinas em acordo com a necessidade. Uma coisa que a gente vê muito é que existe uma propensão da pessoa ficar fazendo muita aspiração, né? Expirações muito profundas, e isso pode levar a mais edema local, e já existe trabalhos mostrando que essas crianças evoluem com mais tempo de internação. A gente vai falar da aspiração um pouquinho daqui a pouco. Cuidado com o contato, então, partículas de secreção e autoinoculação, é interessante saber que, por exemplo, numa superfície dura, como o estetoscópio, o vírus pode ficar até 24 horas, então é interessante você fazer sua higienização, você está usando EPI, e você fazer a higienização do material que você usou para identificar e para examinar essa criança. Cuidado com o contato, partículas de secreção, como eu falei, isolamento com roupas, luvas, estetoscópios e mãos, então fazer a higienização antes e depois de cuidar a criança, e lembrar que, pelo menos, dois metros entre os leitos é o recomendado. Às vezes, infelizmente, a gente não tem esses espaços nas nossas emergências. Do ponto de vista de aporte hídrico, então, se o desconforto expiratório progressivo, você está com muito desconforto expiratório, e se você for alimentar, pode ser que a criança tossindo, possa aspirar e você complica a sua vida, então é interessante que você suspenda líquido e alimentação vioral, você passe uma sonda ou arogástica ou enteral para fazer a alimentação da criança. Se você for colocar, provavelmente, você vai colocar essa criança em uma hidratação venosa, o que a gente mais está usando são soluções isotônicas, a gente está evitando usar soluções que sejam, que a concentração de sódio seja muito baixa, ou seja, essas soluções hipotônicas, a gente, no dia a dia da pediatria, a gente nem tem usado mais. Atentar para frequências expiratórias altas, de 60, 70, associar a obstrução nasal, isso leva a uma gravidade maior da situação e ajustar a taxa hídrica dependendo do quadro. Lembrar que a criança com o quadro pulmonar, ela pode evoluir com sendo inapropriada do hormônio antidiuretico. Então, nessas situações específicas, que você está vendo que a criança está evoluindo com muita demaciada, que você tem uma secreção, provável secreção inapropriada do hormônio antidiuretico, tem um edema pulmonar provável e visto, né, do ponto de vista clínico, você provavelmente para essas crianças você vai ter que fazer uma restrição hídrica. Como eu falei, a dieta possui o orogástico e naso enteral naquelas situações que a criança não pode receber via aeróbico, pela boquinha mesmo, né. Uma coisa bem interessante é que existe muita discussão a respeito da fisioterapia. Pode ou não, deve-se ou não fazer a fisioterapia que as pessoas, que o fisioterapeuta faz geralmente a criança por desconforto expiratório. Então, a Cochrane fez uma análise em nove ensaios clínicos e ela viu que não houve nenhum benefício com técnicas de vibração ou percussão ou expiração passiva, que é o que geralmente o fisioterapeuta faz. Então, a evidência científica ela fala que a fisioterapia ela não é interessante ser usada na bronquiolite. Ah, mas a aspiração não é fisioterapia? Você sabe que o fisioterapeuta ele não é um aspirador, né, ele vai muito além disso. Então, a aspiração de uma maneira de acordo com a necessidade e não de hora marcada aspirar de um em uma hora. Não, isso está errado. A gente tem que aspirar naqueles momentos que forem necessários mas você não estimular demais porque a gente já falou que existem alguns ensaios clínicos que dizem que quando você faz essa aspiração muito profunda e tudo você pode piorar o desconforto expiratório por conta de edema por conta do manuseio local. Em relação ao oxigênio então eu sempre falo nesses cursos de emergência que quando a criança comove você uma coisa que a gente fala muito em curso de emergência que te comove você tem que usar o móvel então monitorização oxigênio e veia é interessante para toda criança que está em um estado grave moderado a grave então o oxigênio tem que ser oferecido mesmo para conforto eu coloquei entre aços aí ele tem que ser aquecido e umidificado tem que lembrar que nessa época de covid a gente está tentando ao máximo não usar a umidificação para a gente não dispersar muito aerosol no ambiente mas é interessante que ela seja aquecida e umidificada especialmente por conta da hipersecreção dessa criança uma coisa bem interessante que está sendo discutida é você pode fazer por cânula nasal a gente sabe que tem de bebezinho que não suporta a cânula nasal então vai ser daquela forma que a criança mais aceitar a oferta do oxigênio o cateta nasal de alto fluxo está bem vogue especialmente em prematurinho até para substituir o CIPAP mas houve uma já houve trabalhos comparando o cateta nasal de alto fluxo com o CIPAP e não houve grande diferença entre um e outro então aqueles que provavelmente não vão ter o cateta nasal de alto fluxo porque ele é caro de fato ele precisa toda hora você está fazendo a calibração dele então se você tem o CIPAP já funciona bem muita gente me pergunta sobre o CIPAP ela vai usar o CIPAP mas o CIPAP vai fazer despeçar aerossóis gente a gente está com uma criança com desconforto inspiratório está usando musculatura acessória você já usou um ou dois inalatório não tem o que fazer você vai ter que usar mesmo o CIPAP e lógico o que a gente recomenda é que nesse ambiente as pessoas estejam usando os EPIs adequados como a gente faz isso nas áreas de COVID então acho que o EPI o cuidado é imprescindível em relação a saturação então existe o PAUS na realidade ele fala que a gente na emergência a gente tem que manter a saturação acima de 94 abaixo de 99 para a bronquiolite existe duas escolas a escola americana e a escola inglesa eles diferenciam entre 90 e 92 é consenso então na maioria dos trabalhos que você tenha que manter essa saturação dessa criança com bronquiolite acima de 92% lógico que você vai correlacionar com a clínica mas lembrar que quando a criança tem uma saturação de 90 ela está com a PAU2 em torno de 60 quer dizer já é limite então o consenso é que a gente mantenha uma saturação acima de 92% em relação a bronquilatador salbutanol salbutamol e adrenalina não existe evidência científica fundamentada então depende muito da situação o que é que geralmente eu falo a criança está assimilando você quer fazer um teste com bronquilatador você fez o bronquilatador por inalação ou por nebulização a criança respondeu beleza então vale a pena você manter mas não adianta você manter o salbutamol ou alguma outra coisa que não tenha efeito você fez não mudou nada então você tem que tirar então os desfechos clínicos resolução da doença necessidade de internação tempo de hospitalização com o uso de bronquilatadores não houve benefício bem documentado então isso é a coisa pontual que você vai ter que ver se na hora se houve ou não resposta uma revisão do cocrime também mostrou que não houve benefício e os efeitos colaterais como tacardia tremor e alto custo impactam no tratamento então em princípio você tem que usar cuidadosamente e só manter se houver melhora com o uso do bronquilatador adrenalina inalatória que a gente usa muito para a via aérea alta então tem que lembrar que aquelas crianças com desconforto expiratório alto a gente geralmente usa adrenalina inalatória ela pura a lógica para a gente usar é usar devido a hiperemia da mucosa e edema lembrar que a adrenalina tem uma ação alta e beta adrenérgico mas o que a gente fala é que naqueles pacientes mais graves você pode tentar o uso ou seja de rotina a gente não utiliza então em casos pontuais específicos você pode tentar o uso mas em princípio a ideia é não usar outra coisa assim que já foi muito consenso antigamente que hoje está um pouco questionável é a solução salina hipertônica 3,5% a 7% então a gente sabe que é muito usado naqueles pacientes com fibose císca porque ele melhora o clínice mucociliar e aí a cocrime fez uma análise de 11 estudos que é com 1.009 crianças com bronquiolite viral aguda então eles fizeram nebulização com o grupo salina 3% e salina 0,9% então eles viram que de fato no grupo salina 3% deu menor tempo de hospitalização mas isso aconteceu mais em crianças que estavam no ambulatório internados ou seja em nível do pronto-socorro não teve um efeito a curto prazo e o curto prazo que eles falaram em torno de 30 a 120 minutos aqui não é OS não é PS então no pronto-socorro não houve efeito a curto prazo então apesar de antigamente a gente recomendar que era a única coisa que a gente tinha uma evidência científica muito robusta hoje em dia não é mais a recomendação então da salina hipertônica ela é fraca no uso faltam estudos com melhor metodologia mas em princípio na prática clínica a gente ainda usa a nebulização com a solução salina hipertônica e a limpeza com a solução salina hipertônica uso ou não de corticosteroides então assim não tem mostrado benefícios eles são contraindicados então não é pra gente usar corticoide na bronquiolite viral aguda outros medicamentos então antivirais amontelocaste os antibióticos estorzoel imunimoduladores tudo foi mencionado por poucas diretrizes e tem pouca evidência não é o que a gente a gente não usa no caso da bronquiolite viral porque não tem evidência científica que recomende aqui é interessante que eu fiz um isso saiu nas diretrizes da sociedade brasileira de pediatria que ele faz um resumo de tudo isso que eu falei então bronquilatadores não recomendado adenalina não recomendado corticoide não recomendado solução salina considerar quando melhorar principalmente em pacientes internados por mais de 3 dias tal aí ele fala que é como consenso italiano que recomendou oxigênio considerar então lembrar 92% que a gente falou cana nasal de alto fluxo pode ser considerado apenas o consenso do Reino Unido recomenda tem que lembrar que se você não tem cana nasal com alto fluxo você pode usar o CEPAP nasal oximetria isso é interessante usar uso intermitente na fase aguda e rotineiro e lembrar que isso é uma das coisas que a gente mais usa na monitorização básica de criança com os comportos respiratórios a fisioterapia respiratória não recomendada como já falado a solução salina não recomendada se for realizar fazer mais superficial que aquela história aquela lavagem com a solução salina o que eles falam é que o pessoal usava a solução salina e fazia muita aspiração profunda o que eles falam é que deve ser feita uma lavagem superficial e na maioria das vezes não associar necessariamente a aspiração nesse momento então talvez seja interessante você lavar mas não estar usando aspirações profundas no paciente com bronquiolite os antimicrobianos não estão recomendados a nutrição e hidratação a gente já falou sobre isso a criança que não consegue manter a hidratação por via oral aí você vai manter a hidratação de manutenção com solução isotônica e naqueles casos mais graves você tem que lembrar da secreção da própria hormônio antiurétrico naqueles casos que você provavelmente vai fazer uma restrição híbrida névoa antivirais e o palivisumab não recomendado o palivisumab tem ação profilática tem que lembrar que não é no caso a Luciana vai falar isso na aula dela o palivisumab é claro que o palivisumab ele tem um papel bem específico mas ele não é no tratamento agudo da doença em relação a ventilação mecânica então a gente sabe que a criança que tem tanto bronquiolite quanto asma que ela tem uma resistência às vezes a elas muito importante tem que lembrar que essa criança 5 a 15% dos lactentes abaixo de 6 meses especialmente aqueles com displasia os desnutridos sindidal e cardiopatas essas crianças tem uma grande propensão de evoluir para o desconforto respiratório mais grave e evoluir para a ventilação mecânica essa ventilação mecânica ela dura em torno de 5 a 15 dias claro que quanto mais tempo de ventilação mecânica mais complicação tem que lembrar que essas crianças por conta da característica da fisiologia da fisiopatologia ela tem uma limitação de fluxo especialmente o respiratório tanto isso acontece muito na asma quanto na bronquiolite o paciente tem dificuldade de colocar o ar para dentro mas tem muita dificuldade de colocar o ar para fora essas crianças por conta dessa dificuldade de colocar esse ar para fora ela faz autopeps ou seja ela vai alçaponando ventilações e ela vai dar aquele tórax em barril que a gente vê muito em adulto fazendo analogia daquele DPC de adulto então a gente tem que lembrar que essas crianças podem fazer barotrauma por isso elas tem grande quantidade de edema de secreção que dificultam o ar a entrar e dificultam o ar a sair por conta disso o que a gente coloca então a gente fala a gente não precisa ser doutor em terapia intensiva se você vai colocar uma criança no ventilador no pronto-socorro só tem que lembrar o seguinte se eu tenho grande dificuldade do ar a entrar e o ar a sair a minha frequência respiratória no ventilador tem que ser baixa abaixo de 20 o tempo inspiratório para entrar o ar tem que ser maior do que o que a gente geralmente usa e o tempo ex é muito maior então por exemplo a gente geralmente coloca numa ventilação normal a gente coloca um tempo para inspirar e o outro para expirar dois para expirar então é um para dois a relação um para inspiração dois para expiração nessas crianças a gente geralmente coloca um para três um para quatro ou seja eu tenho que ter um tempo grande para inspirar e eu tenho que ter um tempo muito grande para fazer a expiração o volume corrente que a gente usa em torno abaixo de 10 ml por quilo a média é 8 ml por quilo a pressão a PPI a pressão máxima a gente não não deixa acima de 35 a gente não usa em nenhuma situação FO2 inicial seria interessante você iniciar com 100% eu sempre falo assim mas vai deixar 100% não você começa 100% a criança estabiliza você vai a cada 10 15 minutos você vai diminuindo o ideal é que a gente mantenha abaixo de 60% o importante é você manter um FO2 para manter uma PAO2 acima ou seja uma saturação não é a PAO2 a saturação de O2 acima de 90% lembrar que eles têm uma PEP uma PEP né o alto PEP mas geralmente nessas crianças a gente usa uma PEP pelo menos a que a gente fala de fisiológica que seria em torno de 5 usa-se ou não VNI é interessante você usar VNI lembrar que o CEPAP é uma uma modalidade de ventilação não invasiva e que nesses casos é se você quanto mais precoce você usar mais você vai propelar a necessidade ou não da criança ir para a ventilação mecânica são as medidas de controle de transmissão então isolar os casos confirmados e suspeitos se a gente puder fazer isso de fato quando a gente tem a sazonalidade é difícil a gente fazer isso porque para todo mundo muita criança é junta então às vezes é bronquiolite às vezes é HMI então de fato mas é interessante fazer isolamento dos casos confirmados e suspeitos então medida padrão de controle de infecção hospitalar higiene frequente de desmão uso de EPIs luva gorro máscara e avental então tem que lembrar que isso é um conjunto de ações que são efetivas na prevenção e redução das taxas de infecção e surto hospitalar não só da bronquiolite mas como das doenças virais como um todo quais são as medidas de controle de transmissão na comunidade então fazer sempre falar sempre lavagem de frequência de desmão limitar eu falo muito assim nessa apesazonalidade seu filhinho está doente está secretivo e tudo não leva para a escolinha não leva para a creche deixa a criancinha que está doente em casa então creches de escolas maternais elas não podem entrar você leva uma criancinha doentinha claro que todos vão pegar a possibilidade é muito grande evitar contato com pessoas com doença respiratória aguda retardar a entrada de lactantes abaixo de seis meses em creches nessa época da sazonalidade que a gente vê que os casos aumentam muito e lembrar locais aglomerados supermercados shopping clubes são ambientes de risco para aquisição de doenças virais então o pessoal vai após levar meu filho para o bar por que você vai levar um bebezinho de mês para bar não leva gente muita gente hoje em dia está menos gente em bares e tudo mas a gente falou que o caso aglomerado não é lugar de bebezinho não é para estar nesse meio ali é uma aglomeração de pessoas a possibilidade de transmissão é muito grande medidas de controle de infecção no ambiente hospitalar então lembrar o número de médias suscetíveis então assim quais são as características da transmissibilidade ou seja está estimada assim do ponto de vista de 5 a 25 ou seja o vício essencial respiratório ele tem uma ameaça potencial em unidades pediátricas e internação ou seja a transmissibilidade é muito grande como eu falei não só mãos não só material mas o material que a gente usa o estetoscópio que você usa o material que caiu é secreção que como eu falei fica até mais de 24 horas o vírus nas superfícies então é interessante que a higiene e a limpeza né terminal dessas situações sejam bem dessas desses locais sejam feitas de maneira devida e com a rotina normal que eles usam né então a chance de aquisição intrahospitalar do vírus tem relação direta com a sazonalidade da doença na comunidade ou seja quanto mais eu tenho porque o que acontece eu vejo o pai e a mãe que estão doentes vão para dentro do hospital levam a doença o irmãozinho que está gripadinho que leva para fazer a visita né o maiorzinho pode levar então tem que ter muito cuidado nesses cuidados ultimamente na época do covid a gente tem tido muito cuidado nessa história das visitas dos acompanhantes né de estar usando máscara da gente limitar e isso eu acho que é interessante a gente aprender especialmente na unidade de desconforto expiratório né e agora na sazonalidade isso vai ser muito verdadeiro muito bem então aqui eu tenho medidas gerais né de transmissão assim ou medidas para evitar transmissão intrahospital tem que lembrar né higienização das mãos que a gente já falou uso de luvas avental máscara o quarto privativo né sempre que possível os profissionais de saúde né que assistem crianças com vínculo exercício ao respiratório não assistem outros pacientes a gente sabe que a nossa realidade é muito difícil você já não o técnico ou enfermeira vai ficar só com aquele paciente mas pelo menos que a gente coloque por áreas a área de situações né provável de bronquiolítica a pessoa não fica transitando em outras áreas da pediatria que não sejam áreas de desconforto respiratório né então eles não assistam não devem assistir pacientes com risco e doenças graves especialmente os imunodeprimidos os prematuros os cardiopatas e os pneumopatas restringir visitas como eu já falei e avaliar e avaliar a saúde dos visitantes isso é uma coisa muito interessante é uma coisa que não é muito visto na prática mas que é uma prática que deveria ser colocada em toda situação em todo especialmente agora na época da sazonalidade para crianças que estejam internadas com desconforto respiratório muito bem o palivisumabe isso a Luciana vai falar lembrar que ele é um anticorpo monoclonal é direcionado para o epítopo do cito antigênico apresenta atividade neutralizante e inibitória e assim a posologia que a gente usa é de 15mg por quilo via intramuscular de preferência na faça anterior da coxa uma vez por mês durante o período de sazonalidade eu não vou entrar muito sob o palivisumabe porque a Luciana vai falar especificamente dessas possibilidades e com certeza vai ser brilhante nessa apresentação aí gente a gente falou de uma maneira geral do tratamento da bronquiolite e eu coloquei um casinho clínico para vocês que isso aí é um caso clínico que pode ser qualquer coisa então vocês vão ver era uma criancinha de 8 meses de idade que foi levada ao departamento de emergência devia ter a história de febre então a febre 38 graus estava com coriza e tosse e nas últimas 12 horas a mãe percebeu piora do desconforto expiratório e redução da aceitação alimentar a família reside em local difícil acesso e tem condições socioeconômicas precárias olha só que interessante isso é um caso muito comum comum demais num pronto-socorro de pediatria pode ser qualquer coisa pode ser bronquiolite pode ser bronquiolite pode ser H1N1 pode ser H1N1 pode ser um resfriado pode ser um agri pode tudo isso pode é interessante então que a gente tem uma metodologia de como como é que a gente vai avaliar uma criança numa situação dessa como é que ele estava o estado geral dava regular irritado ao manuseio pálido febril taquipneico frequência expiratória de 60 ele tem tem que lembrar que ele tem 8 meses piragem intercostal e subcostais moderadas pulmões quando ele vem reduzido globalmente com sibilos bilaterais ritmo cardíaco regular com frequência cardíaca de 150 não tinha sopro um tempo de estimento capilar de 3 segundos o abdômen flácido depressivo sem vícero megalias abre os olhos ao esquímulo verbal tá irritado choroso ao manuseio sem estigmas de trauma ou lesões de pele então aí o quadro geral vamos então usar gente eu geralmente tento passar isso porque é uma coisa que a gente usa quando a gente vai passar a avaliação da criança no pronto-socorro de acordo com a metodologia do PAOS o PAOS o suporte avançado devido em pediatria o curso que tá consagrado da América Heart Association que a gente faz tenta manter aquela mesma metodologia do PAOS pra você fazer a avaliação de uma criança dessa no pronto-socorro então o que é mais importante qual a impressão aí eu mandei algumas perguntas coloquei algumas perguntas qual a impressão geral da criança pode solicitar exames e revelar depois os resultados sem intervenção imediata então vai dizer assim ah não a criança tá bem eu vou pedir exame daqui a pouco você volta né isso é antigamente graças a Deus que isso não é o dia a dia do pediatra da emergência mas às vezes acontece mas o que é que é importante então a primeira coisa que de acordo com a metodologia do PAOS é você fazer a avaliação do triângulo e a avaliação pediátrica então toda criança com desconforto expiratório uma criança moderada ou grave ou uma criança que venha né pra consulta a gente tem que ver três coisas primeiro a aparência o que é a aparência a criança tá se movimentando ela tá agitadinha ela tá prestando atenção a tudo ela tá bem ativa prestando atenção ao pai tá chorando pô essa criança provavelmente tem uma perfusão central boa é diferente daquela criança que tá largada que como essa criancinha você fala que ela abre o olhinho ela não tá ativa isso já chama atenção pra gente outra coisa é a respiração como é que tá o padrão respiração só de você olhar você nem examinou a criança ainda como é que tá a respiração da criança ela tá usando musculatura acessória ela tá usando é tá tendo interagem decochal subcostal como é que essa criança tá isso é interessante né ela tá precisando é de ficar numa posição diferente pra tentar respirar melhor isso é interessante você observar e o outro é a cor que aí a gente colocou como circulação então a criança tá pálida ela já tá cianólica ela tem alguma mancha alguma coisa uma cor diferente nas extremidades diferente da região mais central do corpo então aparência respiração e cor isso é o triângulo de avaliação pediátrica pra que que serve isso é aquela impressão inicial que eu vou dizer assim gente eu tô com a criança grave aqui traz o carrinho de parada porque a gente provavelmente vai precisar fazer intervenções mais imediatas ou não beleza a criança tá no colo da mãe tá super ativinha essa criança não precisa da gente fazer essa avaliação tão rápido essa nossa criança tem que lembrar como é que ela tava né ela tava responsiva a voz ela falava ela abriu os olhinhos ela tava irritada tem que lembrar que essa irritação pode ser hipóxia ela pode estar hipóxica por isso que ela tá irritadinha né então é uma criancinha né que tava irritada a manuseio pálida febril taquipineco ou seja ela tem muita coisa aqui do adoturiano da avaliação pediátrica que já dizia só essa criança precisa de uma atenção maior qual é a conduta inicial então tem que lembrar aquilo que eu sempre falo né uma coisa do curso de emergência a gente fala te comoveu use o móvel monitorização oxigênio e veia então eu vou abrir a veia aérea desse paciente tem que lembrar que nessa abertura de veias aéreas eu vou colocar se a criança se possível se ela tiver não caso essa nossa criança que tava né mais caidinha ela tava abrindo os olhos só mas aquelas crianças que dependendo da situação né que ela te apresente você vai tentar abrir a veia aérea quando eu falo abrir a veia aérea você vai manter ela na melhor posição no leito né cabeceira elevada você provavelmente vai usar um coxinho você provavelmente vai ver avaliar marinas e boca é se tiver com aquela secreção grossa que esteja impedindo da criança aspirar você fazer uma aspiração inicial oferecer oxigênio inicialmente inalatório né a gente sempre começa com inalatório e nesse caso a gente usa numa situação de emergência o que é mais próximo de 100% que a gente usa a máscara não reinalante que essa máscarazinha a gente colocou aqui solicita monitorização desse paciente e pede pra pegar um acesso venoso claro que se você não conseguiu o acesso venoso você pode fazer a agulha intraóssia numa situação mais grave então aqui eu só coloquei aqui nesse aqui o posicionamento da criança né então lembrar bebezinho aqui que tem um occipito maior onde é que eu coloquei o coxinho detrás dos ombros esse paciente maior provavelmente uma criança de 8 anos 6, 8 anos então essa criança provavelmente vai usar o coxinho detrás da região occipital muito bem então quando você faz a avaliação de avaliação pediátrica e você vê que essa criança tá grave ou não e você vai ter que nesse caso nosso especificamente essa criança ela precisa de cuidados maiores então a gente vai fazer a avaliação do ABCDE o A o que a gente vai ver abrir vias aéreas como eu já falei no B que é breathing ou boa respiração a gente vai ver tá respirando bem a gente vai avaliar então tem que lembrar que a gente faz a propedeutica da parte respiratória né quer dizer ela tá de fato respirando tá simétrico a anevação torácica ela tem a escuta dela como é que tá ela só tem creptação de um lado ela tem sibilância bilateral lembrar que essa criança ela tem uma diminuição global do AMV ou seja ela tem provavelmente uma ela provavelmente deve estar com alguma situação que tá fazendo com que o A tá entrando com dificuldade né nela porque a gente não tá vendo o AMV normal em ambos emitóricos do ponto de vista então tem que lembrar disso lembrar que quando a gente faz avaliação primária a gente vai a gente avalia identifica e age então abertura de vias aéreas então posicionei a criança aspirei aí boa respiração ofereço oxigênio primeiramente inalatório coloco monitorização pra fazer um acesso vascular do ponto de vista da circulação que é que a gente vê então provavelmente você vai ver tem preenchimento capilar pulso periférico pulso central ritmo cardíaco então tudo isso tem que lembrar como eu falei que na bronquiolite algumas crianças tem a secreção inapropriada da hormona que já pode ter sinal de edema pulmonar já pode ter sinal de 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 dela estar que vai precisar provavelmente você fazer uma restrição então é interessante você saber uso de 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 creptação como é que está os curtos e ver também tamanho de fígado se ela já tem fígado rebaixado ela pode ser uma criança que possa ter algum comprometimento também cardíaco no meio da disfunção da criança grave então no pausa a gente sempre fala assim não esqueça o que no D é quando você vê a glicemia então tem muitas crianças que passam no no pronto-socorro que tem hipoglicemia que às vezes a gente tem diagnóstico então é interessante claro você vai ver ela está uma coisa no D que a gente geralmente chama atenção no pausa é a mnemônica VDN então ele está acordado ela está responsiva a voz V né ele está responsiva a dor ou ela não responde então a VDN essa criança ela está responsiva a voz né lembra da nossa criancinha né e fazer a glicemia e na exposição é interessante a gente ver ela tem algum estigma de trauma ela tem alguma alguma lesão alguma tem petegra ela tem mancha alguma coisa que possa fazer com que a gente direcione a nossa ação para outra coisa essa criança ela não tinha nada disso mas ela estava febreu né tem que lembrar que ela estava com 38 graus muito bem então em relação ao oxigênio e saturação como eu falei aspiração de vias aéreas só quando necessário não fazer de horário aspiração suave mais superficial se necessário né enfatizei aqui a saturação que a gente vai persistir que a gente vai procurar é manter uma saturação acima de 92 lembrar que o Paus manda de uma maneira já o 94 mas para bronchiolite né a grande maioria dos trabalhos é orienta que você mantém a saturação acima de 92 lembrando que você pode usar o CEPAP ou o cateta nasal de alto fluxo dependendo da gravidade dos sintomas e lógico se tiver apneia aí não tem jeito esse paciente vai precisar provavelmente de intubação a indicação de internação então o que vai nos indicar internar então sinais de desconforto expiratório moderado a grave matimento de asa de nariz taquineia retração de torácica uso de musculatura acessória né já foram mencionados em 25 diretrizes como indicação de internação então tem que lembrar né eu já falei da história do liminar de saturação de oxigênio então as crianças né que estão mantendo né os limites de saturação abaixo de 92 persistentemente essas crianças vão precisar ser internadas a mal alimentação ou a desidratação são apontadas também como indicação de internação em 25 das diretrizes essa essas diretrizes que eu estou falando foram um levantamento que foi feito no PEDMED né que juntou vários trabalhos várias diretrizes e fez o que que era o consenso da grande maioria das diretrizes lembra assim lógico que a diretriz que a gente está usando mais aqui é a diretriz da sociedade brasileira de pediatria mas a gente fez um cômputo geral do que que tem mais de mais moderno o que que tem de mais evidência científica nas recomendações então a mal alimentação ou a desidratação 25 diretrizes falam que isso pode ser um indicativo para você internar outras coisas né apneia cianose hipoxemia idade muito jovem presença de condição clínica relevante desnutrição grave e a incerteza diagnóstica aquilo que eu falei né você não tem certeza não sabe se a criança está bem ou mal então é melhor você deixar ela internada e você observar e você só liberar se você tiver essa certeza então lembrar que o critério de gravidade esse é aquele mais simples que eu falei para vocês né avaliação da gravidade da bronchiolite né ele leva em consideração alimentação frequência expiratória tiragem batimento de asa no nariz saturação e comportamento geral isso é interessante para que você se direcione em relação à gravidade do paciente em caso de exames o que você solicitaria então a maioria das diretrizes eles falam que o uso de radiografia hemocultura hemograma análise uréctrica e eletrólidos para excluir infecção do trato de nar não foi recomendado para uso rotineiro claro gente não estou dizendo não vai colher nenhum exame não é isso dependendo da situação você vai fazer coisas mais direcionadas especificamente o que você não pode fazer é uma criança com a situação mais tranquila com um quadro menos grave que seja uma patologia uma criança que chegou no produto de socorro para avaliação você não precisa pedir esse catatauro de exames você tem que ser muito direcionado em determinadas situações eu já falei da radiografia e já falei também da questão da necessidade ou não de você usar fazer o diagnóstico específico que a gente já viu que na grande maioria das vezes você não precisa fazer o que se pode esperar da radiografia editória então aqui gente esse aqui é do tratado de pediatria sobre a nucleolítica viral aguda olha só o que a gente vê no raio-x da bronquiolite é isso aqui basicamente sinais de hiperinsuflação sugestiva da bronquiolite tá vendo como ele é hiperinsuflado por que isso tem que lembrar o que a bronquiolite faz ela tem uma dificuldade do ar entrar e tem dificuldade do ar sair então ela vai fazendo o saponamento de ar por isso que essas crianças elas evoluem com alto pep quando você vai pensar em ventilação mecânica ao tratamento farmacológico para o caso então essa criança especificamente que a gente viu você viu que até agora o que a gente fez monitorização oxigênio e veia ofereceu oxigênio inalatório se piorou a gente vai usar o CEPAP mas assim do ponto de vista de medicação não há recomendação rotineira de bronquilatador inalatório nesse caso específico o que eu poderia fazer não vou fazer uma inalação ou uma nebulização e vamos ver se respondeu se a sibilância melhorou eu posso até manter mas se não não tem necessidade de eu manter havia recomendações para o uso de nebulização com adrenalina lembra que ele colocou a nebulização com adrenalina para aquelas situações mais graves que seria na realidade uma exceção então de rotina a gente não vai fazer uso de solução salina hipertônica demonstra variabilidade considerável a gente já falou isso e não há nenhuma orientação para você usar o corticóide de maneira rotineira lembrar que nenhuma orientação também das diretrizes existentes orientam o uso rotineiro de antivirais motelocaste ou antibióticos então na realidade lembrar a gente vai oferecer oxigênio primeiro inalatório depois cana nasal de alto fluxo ou CEPAP a gente vai observar se a criança apresentou apneia está pior usando a não invasiva você vai pensar numa situação de ventilação mecânica e o que a gente sabe é que a salina apesar da gente usar mais livremente ela também não tem essa evidência científica tão robusta como a gente achava no passado então qual seria a indicação terapia intensiva a gente já falou sobre isso a gravidade dependendo do grau do acometimento respiratório apneia necessidade de ventilação mecânica e aquelas crianças com fator de risco associado a gente já falou na prematuridade ou cardiopática a criança com síndrome de Down elas tem maior risco de evoluir para a ventilação mecânica então gente eu achei interessante isso aqui bronquiolite leve orientação para os pais evitar procedimentos necessários e dolorosos observar em casa beleza então está em casa não precisa essa criança nem ir no pronto-socorro mas naquela criança com bronquiolite moderada ou grave então manipulação mínima especialmente em bebezinhos abaixo de 3 meses a posição prona preferencial às vezes a criança não consegue ficar nessa posição mas era interessante lavagem e aspiração nasal se secreção abundante então não é para fazer de rotina de horário oxigênio por cânula nasal ou máscara mantendo a saturação acima de 90 de acordo com os americanos 92 então a nossa a nossa meta vai ser 92 eu acho que é mais interessante a gente manter acima de 92 os fluidos e nutrição a gente já falou restaurar a perda de volume então às vezes a criança está desentratada nesse caso você vai ter que fazer expansão mas a grande maioria das vezes você vai fazer hidratação venosa de manutenção com solução isotônica dieta com volumes menores e frequentes estimular leitamento materno se tiver leitamento materno se a aceitação vioral inadequada você vai passar uma sonda gástrica ou enteral se você não se não aceitou a enteral você vai dar vai fazer a manutenção EV e o pacote que a gente já falou se você não se não aceitou a enteral você vai dar vai fazer a manutenção EV e o pacote farmacológico vai considerar o que a gente já falou no texto então investigações adicionais vai ser individualizado nos casos mais graves aí sim você vai colher o que? hemograma PCR eletrólitos gases gasometria radiografia de tórax naquele caso que a criança está com febre mais prolongada com a saturação persistente mais baixa ou tem a critério de UTI ou gravidade aí no caso seria interessante colher esses exames você vai fazer essa avaliação a cada duas horas e lembrar se houve deterioração clínica em ciência expiratória iminente ou seja apneia necessita um oxigênio em concentrações maiores baixa a saturação de oxigênio e aumenta o esforço expiratório aí sim você indica UTI dependendo das condições locais considerar o CIPAP o nível geralmente um pouquinho mais alto a gente mantém em média de 5 ele coloca aí 7 mas a gente começa com 5 né se você tem um estado piora do estado clínico e mental o PCO2 está aumentando e tem a apneia aí sim você vai ter que tubar e colocar essa ventilação aumentando gente então a gente conversou um pouco aqui sobre a bronquiolite lembrar que a grande maioria do tratamento é de suporte a grande maioria do tratamento é o que a gente vai usar das recomendações para tratamento é o que a gente vai usar em crianças que tem um desconforto respiratório um síndrome de desconforto respiratório então você vê que muitas coisas que a gente falou para a bronquiolite a gente vai usar em crianças que tem um síndrome de desconforto respiratório de qualquer etiologia e que o mais importante sobre isso é você ficar alerta para aqueles sinais de gravidade a criancinha que está só com tosse febre baixinha está super ativinha com muita coriza essa criança fica em casa aquela criança que começou com desconforto respiratório ficou mais quietinha não está aceitando alimentação essa criança merece uma avaliação médica então eu agradeço com certeza amanhã os colegas vão continuar com essas recomendações a aula tanto do Estevam quanto da Luciana vão esclarecer mais sobre a bronquiolite estamos sempre à disposição a gente tem um curso de emergência pediátrica lá no SAMU no Núcleo de Educação de Urgência do SAMU a gente faz um curso de emergência pediátrica e aqueles que se interessarem nos procurem lá para a gente poder conversar mais sobre não só sobre bronquiolite mas sobre crianças que têm um quadro de insuficiência inspiratória e choque muito obrigado até a próxima vamos conversar um pouquinho hoje sobre bronquiolite tem alguns aspectos principais que eu trouxe para a gente poder discutir eu vou apresentar para a gente começar os slides em um minutinho meu nome é Estevam Estevam Rolim eu sou médico de saúde da família na Secretaria desde 2016 e com as atividades também na Universidade de Brasília junto à Faculdade de Medicina a gente vai ver da parte de bronquiolite alguns aspectos principais eu vou deixar os slides aqui para a gente começar para ter uma noção tanto da doença em si e também desse contexto que é super importante faz toda a diferença para a gente saber de que paciente a gente está acompanhando em qual cenário principalmente falando da atenção primária nas unidades básicas de saúde eu vou começar então dessa parte de onde a gente está falando que é importante para situar e especialmente eu conduzo essa estratégia que a gente chama escola de pacientes estratégia de formação em saúde para os alunos da NB de educação em saúde para os pacientes e de formação em saúde para os profissionais a gente está com uns 23 mil atendimentos desde 2016 e com algumas simulações clínicas que é um conteúdo que também fica disponível e que tem a ver com esse tripé de trabalho que a gente vem conduzindo de todo jeito uma parte desse conteúdo está disponível no site da escola de pacientes deixo um vídeo para poder conhecer e também esses slides que a gente está conversando agora de bronquiolite que são de acesso aberto lá no site a gente vai conversar também um bocadinho sobre as incidências de bronquiolite e de covid nesses anos que tem sido difícil para 2020 parece que não acabou e no começo agora de 2021 também um pouquinho do que tem sido na atenção primária nessa porta de entrada de toda forma a gente tem que relembrar alguns aspectos para poder ficar na mesma página e começar a conversar na atenção primária de saúde a gente está falando principalmente de estratégia de saúde da família que é modelo daqui de 2017 prioritário em todas as unidades básicas de saúde desde 2017 padronização para a saúde da família com a equipe somente da parte médica de enfermagem fazendo o atendimento clínico com o acolhimento de uma equipe completa que passa pelas técnicas de enfermagem os agentes comunitários e para as equipes estendidas dando cuidado completo para o paciente que tem como característica inicial o seu primeiro contato a porta de entrada prioritária no SUS embora tenha algumas outras potenciais a gente é o lugar em que o paciente chega e ele vai ser acompanhado não é só de ver uma vez às vezes no pronto-socorro sem saber como é que vai ser o segmento daquela família para frente a gente está ali junto pertinho na comunidade e a gente tem alguns aspectos que tem a ver com esse segmento longitudinal não é só para trabalhar na promoção só no atendimento mas a gente faz atendimento também para evitar as sequelas e para trabalhar com as complicações quando aparecem e fazendo essa coordenação de cuidado para que seja o atendimento com a gente para resolver a maior parte dos casos perto de 90% e fazer os encaminhamentos quando necessário para continuar na atenção secundária terceira ou quaternária e com a gente na APS a gente está ali perto para ajudar a coordenar o cuidado e seja para a bronquiolite ou para a doença crônica transmissível para qualquer condição que vá aparecer ou situação de saúde com essas observações gerais que a atenção primária é esse eixo de coordenação de cuidado e com isso a gente tem alguns pontos principais um deles é dos sinais de alarme que a gente vai conversar para a bronquiolite também e que isso se relaciona com uma espera permitida a minoria dos pacientes vai precisar de ser referenciado ou de uma internação e a gente saber se é resolutivo e garante segurança clínica tanto para o paciente quanto para a equipe que está atendendo é fundamental e está dentro desses outros aspectos que a gente vai conversar nos slides daqui a pouquinho para ver então de bronquiolite vou começar com um caso clínico para a gente ver uma criança de 6 meses que chega na OBS trazida pela mãe com queixo de tosse e de dificuldade de respirar sem febre a mãe fala que teve nisso em 3 dias começou com o nariz escorrendo um pouquinho de tosse e que nas últimas horas passou a ficar mais cansadinho o pai está resfriado e no exame a criança está hidratada está aceitando o seu materno normalmente uma frequência de 50 saturação de 95 uma tiragem subcostal leve com cílios expiratórios nos dois pulmões esse caso clínico que a gente vai usar para poder conversar da bronquiolite e vamos começar pela definição só para poder relembrar alguns aspectos que a gente vai ver mais para frente da incidência e da prevenção também a gente está falando de infecção de vias aéreas inferiores que começa nesse primeiro episódio de sibilância na criança com menos de 2 anos com sinais e sintomas de infecção viral para a gente relembrar como é que isso começa vem lá de cima primeiro de vias aéreas superiores e a gente tem essa aspiração de partículas virais que vai de célula para célula e chegando na viérea inferior tem necrose leptego e com isso tem infiltração de células de defesa também acaba obstruindo a via aérea e isso diminui o raio e essa diminuição de raio que aumenta a resistência e aparece o sibilo então não tem a ver com branco espasmo e o beta 2 vai ter o uso limitado inútil nessa situação incidência a gente está falando de crianças menores de 2 anos com pico de incidência de 2 a 6 meses então consultos comunitários que tem a ver com essa sazonalidade a gente vai ver como é que são os meses aqui na região centro-oeste e de agente etiológico o principal é o vírus cincial respiratório mas também tem outros vírus envolvidos rinovírus, parainfluenza metapneumovírus, blocavírus, adenovírus e influência e inclusive coronavírus também a gente vai ver essa curva mais na frente esse artigo aqui é de 2019 e ele traz essa tendência temporal das hospitalizações por branquilite aguda em lactentes menores de um ano de 2008 a 2015 tem todas as regiões do Brasil eu deixei um recorte para a gente conversar da região centro-oeste e dá para ver que nesses meses de fevereiro até maio em junho a gente tem um aumento importante da incidência e quando a gente compara com a curva de covid no DF é bem interessante notar que a gente está falando de picos que chegaram em meses parecidos também dência respiratória teve incidência que ficou bastante afetada também com as precações de contato com o distanciamento que a gente teve para fazer para covid e que acabam afetando outras infecções de todo jeito para caso clínico a gente está falando então desses pródulos catarrais de quando começa na parte da viéria superior mais lá para cima e vem então com o nariz escorrendo com os espirros e a temperatura ela pode estar normal ou elevada esse quadro clínico vai tendo uma piora progressiva e começa a aparecer tosse a falta de ar um bocadinho de irritabilidade de respiração mais rápida com tacitneia é importante a gente lembrar que a gente está fazendo um recorte etário então de crianças principalmente de 2 a 6 meses e até os 2 anos e a gente tem o que a gente espera para que possa aparecer de faixa de respiração nessas crianças para a FR frequência respiratória varia de acordo com os meses a gente vai ver um quadro daqui a pouquinho mas para além da respiração a gente também fala do sibilos no asparilho respiratório na osculta pode ter estertor o tempo respiratório prolongado um sinal de desconforto pode aparecer tiragem cianose pode ter fígado e basso palpável por causa da hiperexiflação então é uma constelação clínica em que a frequência respiratória é um dos carros-chefes que a gente tem que saber ou de cabeça ou de ter ali de referência essa fonte é da American Heart de 2015 é o que também está no protocolo para tratamento de síndrome respiratória para criança do Ministério da Saúde e a gente tem que de 1 a 2 meses a gente está na faixa de 30 a 53 então embora de 1 a 2 anos a frequência vai diminuindo também a gente tem uma faixa em que a gente espera para poder avaliar para além da frequência respiratória somente desses 2 meses indo até 60 junto com os outros sintomas e a aceitação também de alimentação viral de seio materno então é importante nesse quadro clínico levar em conta a idade da criança lembrando que é mais frequente no primeiro ano de vida em especial no primeiro semestre e esse início do quadro com IVAS febril e tosse seca a gente tem evolução de curto prazo com essa dificuldade respiratória principalmente na inspiração por causa do mecanismo piso-fatológico e a frequência respiratória que vai ficando mais alta a ausculta pode ter estertorfinos e cibilância respiratória com uso de musculatura acessória também está falando de tiragem intercostal cincostal de batimento de tazas no nariz uma criança que tem um estado geral que frequentemente está bom quem está muito toxemiada com grau leve quando a gente fala de exame complementar fica o lembrete de que o diagnóstico é clínico e se a gente for considerar os complementares a gente está falando de locograma normal elevado uma gosometria com toxemia e aumento de PCO2 relacionado com a parte respiratória a geografia de tórax também é possível mas lembrando que o diagnóstico é clínico e para identificação viral para diagnóstico definitivo principalmente a pesquisa do vírus social respiratório nas sequestrões respiratórias para aspirado de sequestrão nasofaríndio e aí para a cultura RNA ou pesquisa de antígeno viral o tratamento antes a gente fala das medidas de prevenção quando envolver a internação é para o pessoal que estiver com desconforto respiratório importante ou com risco de evoluir para doença grave principalmente menos de duas semanas os prematuros ou com comorbidades o suporte vai ser principalmente para níveis de oxigênio mirando uma saturação que é controversa a gente vai ver uma meta-análise daqui a pouquinho com alvo de 90% a 92% cabeceira elevada alimentação e hidratação e a salina hipertônica de prognóstico relembrando que uma doença que é na maioria das vezes benigna a gente está falando de uma mortalidade em torno de 1% no geral mais que para quem tiver fator de risco uma mortalidade que pode chegar até perto de 5% essas taxas mais altas de hospitalização para vírus em ser respiratório é principalmente para quem tem prematuridade então atente de 33, 35 semanas sexo masculino nascimento durante a primeira metade da estação que tem a ver com a infecção em vida mais precoce e com vários irmãos em exposição em creche que tem a ver com a carga viral de infecção inicial então esses critérios para internação eles também tem uma modulação social em algumas horas a gente sabe que a internação social eu trouxe um artigo para conversar disso mais na frente vai ser um dos fatores que tem que estar na cabeça conhecer a realidade da família e qual que é essa rede de apoio que o lactante vai ter é fundamental mas os critérios para a menor de 3 meses de idade ou para prematuros com idade gestacional menor de 34 semanas principalmente para quem teve displasia broncommonar está falando de doenças congênicas especial do coração as cardiopatias doença hereditária para fibrose cística e criança com sinal clínico de gravidade de todo jeito igual a gente tinha visto ainda agora uma revisão sistemática que tem alguns achados bem interessantes e alguns artigos grandes para a gente refletir de parte de tratamento até de prevenção então dessas 27 diretrizes que tem nesse artigo a gente tem algumas indicações de internações que está lá e o desconforto respiratório moderado grave com o batimento de asas de nariz tactimeia as retrações torácicas e musculatura acessória é o que mais está em comum em 25 dessas diretrizes para internação o limite da saturação já tem algumas recomendações são controversas também é super prevalente nessas diretrizes em 26 que ficou entre 88 e 95% com esses limiares variando de 90 a 92 então tem uma variabilidade sobre o quanto que a taquipneia ela é valorizada para a indicação de internação a má alimentação ou desidratação é uma recomendação para 25 dessas diretrizes e 5 falam que a má alimentação uma ingesta alimentar inferior a 50% ou metade do que o habitual da criança e quando a gente vai conversar dessas condições sensíveis para a internação hospitalar também na atenção primária esse artigo aqui de 2017 ele é bem interessante eu até deixei um parágrafo destacado para a gente poder ver juntos então embora essas diferentes diretrizes indiquem esses critérios para a internação hospitalar como estéril de apneia cenose, hipoxemia idade muito jovem ou presença de condição clínica relevante ou desnutrição grave e incerteza diagnóstica a gente ainda tem que considerar essa internação social como hospitalização por dificuldade econômica ou social da pessoa sendo internada porque não tem acesso para o tratamento adequado então é um contexto em que a criança é admitida no hospital por falta de condição dos pais ou dos responsáveis de ter os cuidados domiciliares adequados ou com dificuldade de acesso para o serviço de saúde em tempo hábil então é muito importante que a gente reforce o sinal de alarme e esteja o serviço com acesso adequado para poder garantir segurança clínica principalmente com o aparecimento do sinal de alarme essa é uma volta geral para a gente poder finalizar esse primeiro bloco da nossa conversa com algumas reflexões também sobre prevenção e ver que quando a gente fala de prevenção secundária quando já está com diagnóstico e vai, por exemplo no ambiente hospitalar ou entre domiciliar a gente está falando de isolamento de quem está com sistema respiratório e complicação de contato equipamento de proteção individual é fundamental a máscara cirúrgica é suficiente não precisa ser N95 ou PFF2 e a higienização adequada das mãos e dos objetos compartilhados faz toda a diferença também então aqui a gente também fala da parte para alimentação ou para brinquedo por exemplo onde a mãozinha estiver encostada é importante ter uma limpeza adequada também mas para além da prevenção secundária a prevenção primária mesmo a gente está falando principalmente de monoproflaxia e o palivisumab é o mais importante para lactante de alto risco lembrando que a gente tem um recorte e que não tem a indicação com o mesmo nível de evidência para as crianças têm fibrosa cística para deixar o asterisco de recomendação mas no grupo de risco no geral a gente tem diminuição de internação que fica entre 45% e 55% e a redução da mortalidade por todas as causas durante a estação de vírus social respiratório então para as crianças que nasceram antes de 29 semanas de estação e que estão com menos de um ano de idade no início da estação dessa de outono e inverno com aquele pico de sazonalidade para lactante que esteja com cardiopatia hemodinamicamente significativa no primeiro ano de vida também para os 12 meses ou para quem tem menos de 24 meses de idade e que tem imunocomprometimento durante a estação de outono e inverno para quem tem doença pulmonar crônica de prematuridade a gente também continua com recorte para 12 meses no início de citação e esses lactantes são aqueles que tem menos de 32 semanas de idade gestacional e que precisaram de mais de 21% de oxigenoterapia pelo menos 28 dias depois do nascimento então é um recorte para a gente ver com nível de evidência que pega esse período de natal e que tem a ver com os tempos em que a gente está conversando de incidência e da idade da criança na época isso vale também para a doença pulmonar crônica da prematuridade entre 12 e 24 meses que continua precisando de oxigênio suplementar ou de corticoide ou de diurético nesses 6 meses antes do início da estação do vírus essencial respiratório e também vale para a doença neuromuscular significativa que tenha prejuízo de eliminação das vias aéreas superiores com esses menos de 12 meses de idade do início da estação então as indicações elas são várias e elas valem também para a gente conversar além do antipormônio hemoclonal também para a imunoglobulina intravenosa específica a indicação específica é para os prematuros com menos de 28 semanas e com idade gestacional menos de 1 ano depois da alta do nascimento depois da alta hospitalar e para menos de 2 anos para os portadores de cardiopatia congênita e com repercussão hemodinâmica importante ou doença pulmonar crônica da prematuridade nos tratamentos uns 6 meses antes da sazonalidade do vírus essencial respiratório para a prevenção no geral além dessas medidas que a gente conversou é importante lembrar de limitar a exposição do tabaco então a nível 1A de evidência rastreio em toda a consulta ambulatorial de tabagismo é importante de ser rotina e é o que vai fazer uma diferença gigantesca para várias condições de doença crônica transmissível para a neoplasia maligna mas também para a saúde respiratória de quem está com fumo passivo tem que evitar a exposição a creche também é um dos fatores de risco então no final das contas quando a gente junta a vida do dia a dia real o que a gente também consegue fazer de bastante é investir no aleitamento eu vou deixar os últimos slides dessa conversa inicial para a gente fechar com chave de olho o aleitamento lembrando que tem as vantagens gigantescas de custos não é comprado e da praticidade embora tenha um passo a passo para poder deixar prático no dia a dia de cada família ainda assim é mais prático do que a preparação só para as mamadeiras e toda a dinâmica de limpeza que vai precisar depois porque para profilaxia eu trouxe esses slides agora do tratado de medicina de família do curso 2019 com os lembretes das vantagens do aleitamento de forma geral então para a bronquialite em específico diminui o risco de hospitalização quando a criança é amamentada por menos de um mês esse risco aumenta em sete vezes e as crianças que não são amamentadas nos primeiros três meses elas ficam com a chance de hospitalização de 61 vezes maior do que estão em aleitamento exclusivo então o nível B de evidência é muito forte e com a redução no geral especificamente para vírus social respiratório com nível C a gente tem diminuição de morbidade então no geral para infecções a gente está falando de desmeningite bacteriana bacterimia diarreia com nível A forcífico com endação A mas infecção de viéria no geral enterocolite necrosante otite média infecção de trato urinário sepsos de início tardio e diminuição do risco de morte subtra do lactante que também tem relação com tabagismo intradomiciliar vale deixar o lembrete a gente está falando de aleitamento que reduz alergias que reduz risco de obesidade então lembrando que para crianças que tiveram uma amamentação prolongada o risco é diminuído em 26% de sobrepeso e obesidade na vida adulta aumento de QI de desempenho cognitivo e redução do risco de mal oclusão aleitamento que para a mãe também vai diminuir risco de câncer de mama e de ovário vai facilitar o retorno ao peso pré-gestacional de forma mais rápida vai aumentar o intervalo entre as gestações e proteger contra a diabetes e melhorar a interação com o bebê então são vários desses temas que eu trouxe desses recortes das referências que eu estou deixando aqui na tela que servem para a gente ter uma reflexão geral sei que tem outros blocos para a gente conversar ainda no simpósio coisas importantes que a gente está vendo e com o caso clínico a gente vai poder discutir juntos eu acho que serve para a reflexão e para a gente conseguir valorizar tem que ser bem protegido principalmente de estado de alarme de espera permitida nesses tempos em que a gente tem bronquiolite e também covid a gente vai continuar essas conversas depois até a próxima para a gente Obrigado.